Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água que vem do seio da terra Trazendo consigo divinos segredos Água que vem do seio da terra Trazendo consigo divinos segredos Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água que vem banhando as sementes Trazendo consigo da vida ao enredo Água que vem banhando as sementes Trazendo consigo da vida ao enredo Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água que vem caminhos traçados No fado do povo desesperançado Água que vem, caminhos traçados No fado do povo desesperançado Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água que vem, mensagem celeste Mistério guardado em caminho agreste Água que vem, mensagem celeste Mistério guardado em caminho agreste Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Amém. Amém.